Fala, galera! Aqui é o Wagner Rambo do canal WRKids e este é mais um vídeo extra do canal. Hoje vamos aprender a ajustar a tensão de offset de um amplificador operacional. Estou aqui com o diagrama esquemático do 741 no seu datasheet e temos as conexões do dispositivo. Então, observando aqui, o pino 1 e o pino 5 são os pinos de offset nul. E é estes que vamos estar utilizando para ajustar a tensão na prática. Aqui, logo embaixo, temos uma aplicação típica para o ajuste de offset. Para anular o offset do circuito, ligamos um potenciômetro de 10K entre os pinos de offset nul e o terminal central vai na alimentação negativa do circuito. Colocamos um multímetro na saída e zeramos a tensão. Então, mais aqui embaixo no datasheet, observando o diagrama esquemático interno do 741, está aqui ele, temos os dois pinos de offset nul, o pino 1 e o pino 5 e o menos VCC, aqui esta linha embaixo. Podemos notar claramente aqui neste circuito, consiste em um par diferencial com espelho de corrente, então, ajustando a tensão entre este ponto aqui e este ponto aqui, que são os dois emissores, os transistores Q5 e Q6, temos um balanceamento com a tensão menos VCC, garantindo, então, que será excursionada uma tensão de zero volts, aplicando-se zero volts à entrada do amplificador. Então, eu montei estas três fontes aqui no LTSpice para entendermos um pouco do offset. Na primeira, vamos configurar aqui para uma senoide, aqui em Sine, vamos colocar uma amplitude de 2 volts, frequência de 1 kHz, e aqui em DC Offset, vamos colocar 1 volt. Damos um OK. A fonte central terá um DC Offset de zero, a mesma amplitude e a mesma frequência. E esta aqui terá, será uma senoide também, terá um offset de menos 1 volt, e a mesma amplitude e a mesma frequência das demais, 2 volts, 1 kHz. Vamos simular o circuito, um tempo de 10 milissegundos está bom, OK. Então, observando aqui em V2, temos a nossa senoide excursionando aqui no gráfico, e olhem aqui o eixo das ordenadas. A tensão de zero volts está aqui, esta linha aqui, e a nossa senoide está bem centralizada no eixo de zero volts aqui. que já é o eixo das abscissas no tempo, né? Então, o offset é igual a zero. V1, que configuramos para um offset igual a 1, começa aqui em 1 volt. Vamos alterar esta cor para que fique melhor de visualizar. Então, ele inicia em 1 volt, pois configuramos o offset igual a 1. Então, esta senoide tem este eixo aqui de centralização. Então, o offset está positivo aqui. E em V3, que é menos 1, temos o início da senoide ali em menos 1. Vamos colocar uma cor mais clara. Então, aqui em menos 1, inicia a senoide de V3, e ela fica centralizada em menos 1. Ajustando e anulando o offset do operacional, garantimos a senoide centralizada. Isso em muitas aplicações práticas é relevante. Então, precisamos ter este cuidado para projeto de amplificadores ou filtros, principalmente. Aqui no Isis Proteus, montei o diagrama esquemático que temos na prática e vamos testar já já. Então, é o LM741 como exemplo, um operacional bem comum de se encontrar no mercado. Vamos alimentá-lo com mais e menos 12 volts, uma fonte simétrica. A sua entrada não inversora será aterrada e a entrada inversora ligada à saída. Ou seja, é uma configuração típica de um buffer com amplificador operacional. E aqui no pino 1 e 5, que são os offset nuls, temos o potenciômetro de 10K com o terminal central ligado em menos VCC. Bem simples de entender. Vamos, então, agora verificar isso na prática. Então, aqui está o nosso circuito montado em protoboard, o multímetro está ligado nos pontos indicados na saída do circuito e no terra. Temos aqui o trímpode de 10K, o 741, a fonte de mais 12 volts e menos 12 volts, o terra do circuito. Então, temos a ligação da entrada inversora diretamente na saída, o que caracteriza um circuito de buffer com amplificador operacional. E o trímpode está ligado nos pontos indicados pelo datasheet, o pino 1 e o pino 5, para ajuste de offset. Vamos, então, mexer no trímpode e fazer esta escala ficar em zero, praticamente. Lembrando que aqui temos que deixar o multímetro para milivolts e vamos fazer o ajuste. Vejam como o circuito é sensível. Ponto 7, ponto 3, vamos baixar um pouco mais. E aí está, zero volts na saída do circuito, como podem ver. Então, com isso, o offset está ajustado e podemos utilizar outras topologias para o mesmo circuito, mantendo este trímpode no ponto fixo. Costuma-se, por exemplo, passar um esmalte no trímpode para mantê-lo fixo, para que não seja mexido mais e termos um offset certinho em zero volts, igual a zero volts no circuito. Com ele, podemos estar implementando amplificadores de tensão, filtros e outros recursos que já sabemos dos amplificadores operacionais. Então, aí está, amplificador operacional aí, como buffer, ajustado o seu offset aqui no laboratório. Então, por hoje é isso, vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo extra do seu WRKids Channel. Agora, clique em gostei e compartilhe com todo mundo. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br para conferir as fotos que postamos regularmente, já prevendo os vídeos que virão. Então, curte lá, facebook.com.br WRKids. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, para concorrer a prêmios, hein? Confira a promoção que ainda está rolando aqui no seu canal WRKids. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora, clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br WRKids Siga-nos no Twitter arroba Wagner Rambo Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para WRKids arroba wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids Robótica Sem Obstáculos Vídeos